Há poucos dias atrás nós fizemos um vídeo falando sobre a feira de recrutamento que a província de New Brunswick estaria realizando aí no Brasil, exclusiva para os brasileiros. E esse dia está chegando. Essa semana começamos a receber direct de seguidores inscritos do canal que receberam um convite para entrevista de emprego e recebemos várias perguntas também de outros seguidores que ainda não receberam esse convite e que estão com várias dúvidas como isso funciona e também sobre feiras futuras que estão para acontecer. E é sobre isso que vamos falar no vídeo hoje, dar algumas dicas para vocês, beleza? Confere comigo aí. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Carna Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá e o canal especialista no assunto job offer. Esse foi o caminho que eu utilizei para conseguir chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em algo que a província que o Canadá realmente necessita. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque aqui eu sempre estou te dando dicas valiosas para te ajudar a chegar aqui nesse país. E eu quero fazer um vídeo bem rápido aqui mostrando e tirando algumas dúvidas das pessoas que nos acompanham aqui. Vou beber uma água, tinha muito quente aqui em Moncton. Depois tem outros assuntos para falar com você sobre. Fala filhão na carreta, muita gente pergunta, né? E é o seguinte, pessoal. Como funciona a feira de recrutamento de New Brunswick aí no Brasil? Então, vamos lá. Nós fizemos um vídeo, né? Algumas semanas atrás, dando passo a passo, falando para vocês se cadastrarem, porque eram várias posições também que a província está, digamos assim, os empregadores da província estão necessitando. As pessoas seguiram ali, alguns passo a passo. Muitas pessoas falaram, mandaram um direct. Filhão, já fiz na hora, já está pronta a minha inscrição, só aguardar, esperar e torcer. E algumas pessoas deixaram para fazer também de última hora. Depois começaram a mandar mensagem falando que o site já tinha saído do ar essa parte da feira, né? Não estava mais sendo válida. As pessoas não conseguiam fazer a inscrição. Então, a primeira dica, e já reforçar, porque tem outro evento em breve aí no Brasil. A primeira dica, fique ligado no canal, pessoal. Fique ligado, porque aqui, mais uma vez, sempre eu estou atualizando em tempo real. Aconteceu uma notícia, aconteceu, apareceu uma oportunidade, uma feira, vaga de emprego, outros recrutadores selecionando pessoas. A gente vai mostrar em primeira mão para vocês aqui, tá? para não deixar para a última hora, para depois ir lá tentar fazer a inscrição. E eu acredito que realmente foi um volume muito elevado de perguntas, né? De inscrições, porque hoje a maioria dos brasileiros, através do Canadá Brasil, conhece o Atlântico Canadense, conhece a província. Então, eu acho que realmente foram muitas pessoas que se candidataram, por isso que deve ter acabado rápido também o espaço lá, as inscrições. Beleza? Então, fique ligadinho, não perca a oportunidade. Inclusive, fiz um outro vídeo, essa semana mesmo, eu vou deixar aqui em cima para você ver, e no final também desse vídeo, vou deixar o link para você assistir, sobre a nova feira que vai estar acontecendo aí, da província do Príncipe Eduardo. Então, se você não foi selecionado ainda para essa que vai ter em New Brunswick, ainda não tem tempo, né? Porque hoje é dia 12, as entrevistas começaram dia 19. Então, segunda-feira, provavelmente deve ter mais pessoas sendo contactadas aí. Faça o seu cadastro para a província de Piai o mais breve possível, tá? Porque eu tenho convicção que realmente vai encher rápido também, e esse link não deve ficar muito tempo lá. Tranquilo? Então, isso que aconteceu, essa é a feira exclusiva para os brasileiros aí. Os recrutadores começaram a chamar para a entrevista no dia 19, 20 e 21. Muitas pessoas perguntaram, filhão, como que vai ter a empresa, vai ter a empresa Irving, vai ter outras empresas lá? Não, não é assim que funciona. O que acontece é que a província estará aí, os representantes do governo da província, e estarão também presentes recrutadores. E esses recrutadores estarão representando empresas, tá? Então, não vai ter um empregador, vários empregadores lá, por exemplo, uma pessoa da Irving, uma pessoa da fábrica de pão, uma pessoa da fábrica de maconha, não, vai ter os representantes da província e recrutadores que vão fazer esse processo seletivo, tá? Então, isso aí para ficar bem claro para vocês como que funciona. Mais uma vez, as entrevistas de dia 19, 20 e 21. No e-mail está bem claro como que será isso aí. A província de Newburgh vai oferecer uma sessão de orientação, tá? Para as pessoas. E, posteriormente, vai começar a série de entrevistas com as pessoas selecionadas. Um negócio muito importante, você tem que ficar atento. Apenas as pessoas que foram selecionadas para a entrevista terão acesso ao local. Você precisa de ter um e-mail, tá? Constando ali que você foi convidado para a sessão e que você foi convidado para a entrevista, com o seu nome, tudo direitinho. Você precisa apresentar esse e-mail, uma identidade ou carteira de motorista ou passaporte para você ter acesso ao evento, ter acesso ao recrutamento. Não é um evento aberto, que só porque você fez a inscrição, talvez algumas pessoas estavam assim, já fiz a inscrição, já vou lá participar. Não, somente as pessoas selecionadas. E essa seleção foi feita, baseado, mais uma vez, naquilo que a gente sempre fala aqui, de acordo com a demanda do que as empresas estão precisando e, de acordo com a sua experiência profissional, aquilo que você preencheu na hora que você fez o cadastro, beleza? Então, se você não foi convidado, mesmo se você descobrir onde que seja o endereço, você não terá acesso na entrada lá, vai melhor você não comparecer e esperar a próxima oportunidade, igual eu falei aqui. Já tem em breve aí o evento de API. Assim que tiver todos os dados também, nós vamos estar compartilhando com vocês. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Deixar mais um recadinho aqui, né? A gente sempre está postando lá no Insta também. Então, fique ligado. A Canadabrasil, Underline. E a Claudinha também, a minha esposa, Cláudia Amaral, segue a gente lá, porque lá no Insta, a gente coloca as coisas em tempo real, tá? Inclusive, o depoimento das pessoas que conseguiram entrevista, pessoas que conseguem job offer, a gente sempre posta em primeira mão lá no Insta. Então, bora lá, então, pessoal. Bom, dicas importantes agora para você que foi convidado para essa entrevista de New Brunswick e já serve também para você para as futuras entrevistas aí ou através de eventos de recrutamento ou que você consiga com algum empregador ou recrutador aqui do Canadá. A primeira coisa, especificamente nesse caso de New Brunswick, né? Que eu gostaria de falar para vocês por experiência própria, é estude sobre a província, tá? Pode ser uma coisa óbvia, mas muita gente, na hora que está indo para a entrevista, fica meio perdido, fica... Dá um branco e começa a falar coisas que não fazem muito sentido. Então, você saber o porquê de New Brunswick, né? Por que você quer vir para New Brunswick, o que te motiva, como que você descobriu, né? O evento de recrutamento. Pode falar lá, o Revento, descobriu através do Cara da Brasil. É um canal no YouTube que mostra tudo sobre New Brunswick, 90% do conteúdo é sobre oferta de trabalho, né? Então, estudar sobre a província, falar que New Brunswick é considerada das províncias mais friendly do Canadá, mais abertas à imigração, tem um ambiente agradável, tem muita natureza, tem uma vida tranquila, não tem agitação dos grandes centros. Então, não adianta você chegar lá, o cara... Ah, eu gosto, é de movimento, é de agitação, mas aí se surgir uma vaga aí em New Brunswick, eu aceito também. Você já vai estar se queimando aí, entrando em contradição e matando a sua chance, né? Então, tenha muito cuidado nessa hora aí. Então, entenda como que funciona a província e você terá realmente mais chance. Isso é muito, muito importante, tá? Isso foi uma das perguntas que as pessoas, que eles fizeram para mim, por que o Atlântico? Por que New Brunswick? E eu dei o meu posicionamento lá, falei que era um ótimo local para criar a família, era muito interessante, porque crianças podem ter acesso ao francês, né? Já crescer falando inglês e falando francês, é um povo muito friendly, tem muitas oportunidades, é uma região que está em crescimento, porque tem planos, né? O governo federal também tem planos de investir aqui. Tudo isso pesou ao meu favor e a pessoa realmente sentiu firmeza e mostrei que eu realmente queria ficar aqui. É um outro detalhe muito importante. As pessoas têm que entender que você quer ficar, que você quer construir a sua carreira, que você quer construir a sua família aqui, que você não está usando isso aqui como uma ponte simplesmente para conseguir um trabalho, conseguir o seu PI, e amanhã ir embora daqui da província. Tem que falar isso bem claro para vocês, porque é assim que o entrevistador, que as empresas irão te ver. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa da área de contabilidade, e ela falou isso para mim, olha, eu quero trazer um pessoal bom, eu quero trazer pessoas comprometidas para mim ter pelo menos um longo termo aí, porque você treina a pessoa, passa seis meses, se a pessoa não ficar, não adianta. Então ela quer trazer profissionais, então ela quer ter um certo respaldo disso, então a gente está em conversa com ela para tentar divulgar vagas nessa empresa, beleza? Então, essa é a dica aí, estude a província, mostra que você queira ficar em Newburgh, que você já sai na frente aí, tá? Passar segurança e confiança para o recrutador. Entrevista, gente, em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa, a pessoa que está te entrevistando, ela quer ver firmeza, quer ver clareza no seu olhar, não quer ver um olhar perdido, aquela pessoa que está conversando, sabe? Não, mantenha o foco, converse olhando para a pessoa, semblante aberto, né? Não precisa de ficar rindo igual mala véia, mas não precisa de ficar... Não! Mostra que você está interessado, mostra que você está participativo ali, isso tudo vai fazer diferença, ela vai sentir a sua energia, sentir a sua vibe, levanta o seu ombro, não fica a cabeça escorada assim, não, mantenha-se firme, com a postura de vencedor, postura de pessoa que está com energia alta ali, consciente e focado naquele momento ali, que aquele momento é importante para você, beleza? Essa é uma das outras dicas que eu quero dar para vocês. Uma terceira dica muito importante, baseada em relatos de amigos também, que já fizeram entrevistas, o recrutador, ele não é seu amigo, ele está ali para te avaliar, não estou falando que o recrutador é grosso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não trate a pessoa como se ela fosse o seu chegado, e aí, meu chegado, beleza? Como que você está? Bacana! Bom demais! Também gosto demais disso aí, não! É postura de trabalho, gente. Então, seja educado, mantenha um sorriso no rosto, seja simpático, né? Se a pessoa falar alguma coisa com você, mais descontraída, para você relaxar, você pode falar também, eu estou tranquilo, muito obrigado pela sua gentileza, estou bem preparado também, fale exatamente da forma natural, porém, sem levar para o lado pessoal de amizade, tá? Isso também é muito importante, já tivemos casos de pessoas que nos acompanham, que na hora da entrevista, a pessoa tinha um bom inglês, tinha conhecimento do que estava falando, mas na hora ali, achou, levou o negócio para o lado muito pessoal, porque a pessoa foi muito simpática, e começou a relaxar demais, e a hora que viu, ela se perdeu, e ela mesma falou para mim que foi muito mal na entrevista, e acabou não tendo sucesso por causa disso aí. Então, manter a seriedade, sem levar para o lado pessoal, com profissionalismo, é outra dica essencial, tá? Responda devagar, com calma, tá? Então, se você não tem o domínio, você tem alguma dificuldade com o inglês, converse de forma tranquila, respire para falar, não tente falar rapidamente, é para tentar impressionar o recrutador, ele vai te entender, ele sabe que o inglês ou o francês não é a nossa primeira língua, tá? O nível exigido normalmente não é tão alto, o CLB 5 para os programas daqui, então eles já estão preparados com isso. Responda devagar, com calma, se você não entender a pergunta, simplesmente não use a palavra correta, tá? Não use what? What? Não, não seja isso, que isso não dá um tom meio grosso, só se a pessoa não tiver te entendido o seu sorry, sorry, can you say again, please? Pergunta, fala para ela repetir novamente, a pessoa vai repetir a pergunta para você, beleza? Devagar, com calma, use a palavra sorry se você não entender, tá? Quem irá entrevistar você? Eu acho que eu já falei isso, recrutadores contratados pelas empresas, em algum acordo com a província, não sei como que foi isso aí, mas eu sei, porque nós já tivemos aqui agora um respaldo, um retorno também de seguidores, falando do nome do recrutador, essas coisas assim, então é escritório de recrutamento daqui da província, tá? Terá a sessão de apresentação do governo, dos representantes da província, e posteriormente, será duas sessões, será na parte da manhã, serão sessões na parte da tarde, então fique de olho no seu e-mail, olhe na sua lixeira se o seu e-mail chegou também, se você não perdeu isso aí, fique de olho, porque essa pode ser a sua grande oportunidade, a província de New Brunswick não está indo aí à toa, não está indo passear, eles realmente estão interessados, os profissionais brasileiros, estão muito felizes, pelo visto, e a nossa comunidade está crescendo muito, aqui em New Brunswick, aqui em Moncton, St. John, Frederico, e outras cidades pequenas também, como Miramixi, já tem bastante brasileiros, então eles realmente estão indo para contratar vocês, beleza? Então, é isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo, mais uma vez, fique ligado, porque tem vídeo sobre o recrutamento da província de Príncipe Eduardo, dá tempo de você fazer a sua inscrição, porque eles já vão começar, eles falam lá que, mesmo você cadastrando agora, antes deles irem ao Brasil, eles já podem fazer a ligação entre você e o empregador, e esse empregador já te entrevistar, então fique ligado aqui, porque tem muitas oportunidades, e tem muita coisa boa vindo por aí, tranquilo? E a última coisa aqui, na descrição desse vídeo, se você que chegou até aqui, porque você realmente está interessado, vai ter um preparatório para entrevista, elaborado pela nossa professora de inglês, a Silo Catele, então se você vai participar dessa entrevista agora, e quer saber as perguntas principais, que podem ser feitas, já é uma forma para você treinar isso aí, com o seu cônjuge, com o seu marido, treinar com outro amigo, que também vai participar desse processo seletivo, só clicar na descrição, preço bem acessível, coloquei isso aqui para vocês, porque eu acredito que realmente, posso te ajudar, te dar mais tranquilidade, para você ir melhor preparado, fechou? Mais uma vez, se não é inscrito, inscreva-se no canal, se já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like, para que outras pessoas, tenham acesso a esse conteúdo, siga firme, não desista, porque eu não vou parar, enquanto você não chegar, aqui no Canadá filhão, Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço! Tchau!